A capital, gente, é a única cidade do estado que está em grau cinza, grau extremo, e é por isso que o prefeito da capital adotou medidas mais severas, mais restritivas em Campo Grande, e justamente sobre isso eu converso ao vivo agora com a Ingrid Rocha, que tem mais detalhes. Ingrid, quais são essas medidas? Como está a situação aí em Campo Grande? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia para toda a sua audiência. Luciana, a situação daqui é crítica. Como você disse, Campo Grande está na bandeira cinza, grau extremo no programa Prosseguir, segundo informações divulgadas também pela Secretaria Estadual de Saúde, em Campo Grande a ocupação, a taxa de ocupação de leitos de UTI-SUS está acima de 100%. A gente conversou ontem com dois representantes de hospitais particulares aqui de Campo Grande, e ambos falaram que a situação aqui é sim preocupante em relação à ocupação de leitos, aumentou a internação de pessoas mais jovens aqui na capital, inclusive o presidente da CACEMES, Ricardo Ayashi, falou que não é mais possível ampliar leitos aqui em Campo Grande. Eles relataram essa situação bem complicada aqui na capital, e no caso da Unimed, aqui em Campo Grande, o diretor-presidente relatou que no momento o hospital vive um número recorde de internações. Hoje ainda a gente vai conversar com o representante da Santa Casa, que vai também trazer a situação da ocupação de leitos, a situação geral do hospital. A Santa Casa, essa semana, ampliou a quantidade de leitos para pacientes com Covid-19. A gente também vai falar sobre esse assunto, e em meio a todo esse cenário, a prefeitura está estudando aí, e deve publicar hoje, um decreto com restrições aqui em Campo Grande. A ideia, segundo o prefeito, é antecipar cinco feriados para a próxima semana, a partir da segunda-feira, e nesses cinco dias só poderão funcionar serviços considerados essenciais, os serviços que não forem essenciais não vão poder estar abertos, não vão poder funcionar aqui em Campo Grande por esses dias. A prefeitura negou que seja um lockdown aqui na capital, e disse que é somente uma antecipação de feriado para diminuir, para tentar conter a situação da pandemia aqui em Campo Grande. A antecipação, ela começa na segunda-feira dos feriados, mas a partir de amanhã, pode ser que só funcione aqui em Campo Grande os serviços considerados essenciais. Então, pode ser que é de sábado até a próxima sexta-feira, aqui em Campo Grande, somente serviços essenciais. Hoje a prefeitura vai se reunir com entidades do comércio, para buscar medidas para tentar amenizar a situação, o impacto que esses dias podem ter no comércio, e ainda hoje também será publicado o decreto explicando todas essas medidas, inclusive também como será o final de semana aqui em Campo Grande. E já que a gente está falando sobre a pandemia, falar agora sobre a principal arma contra a Covid-19, que é a vacinação, hoje aqui em Campo Grande estão sendo imunizados os idosos acima de 74 anos, profissionais da saúde acima de 50 anos, e também aquele novo grupo de profissionais da saúde, como farmacêuticos, que trabalham em laboratórios e farmácias, que tem mais de 40 anos. A vacinação, ela segue aqui em Campo Grande, e ainda hoje, então, a Ana tem decreto sobre medidas mais restritivas aqui na capital. Então,